O chifre dói Quem de verdade é traído e não sabe Aí o chifre dói O chifre dói O chifre dói Eu que já amei tantas mulheres Só eu sei O quanto dói a dor de uma traição Quando se leva o par de chifre Aí o corno chora Aí o corno chora Aí o corno chora Pra você que ainda não foi traído O chifre dói O chifre dói O chifre dói É isso aí, o chifre dói Bora, chifru! Hoje eu descobri que o chifre dói O chifre dói O chifre dói O chifre dói Quando a gente ama alguém de verdade é traído e não sabe Aí o chifre dói Aí o chifre dói O chifre dói O chifre dói Eu que já amei tantas mulheres Só eu sei O quanto dói a dor de uma traição Quando se leva o par de chifre Aí o corno chora Aí o corno chora Aí o corno chora Pra você que ainda não foi traído O chifre dói O chifre dói O chifre dói É isso aí, o chifre dói Bora, chifru! Hoje mesmo vou botar pra cá de venda nesta casa Pois aqui eu não pretendo mais morar Quem eu amava foi embora, me deixou Fugiu com o outro e nunca mais voltou Quem eu amava foi embora, me deixou Quem eu amava foi embora, me deixou Quem eu amava foi embora, me deixou Fugiu com o outro e nunca mais voltou De que adianta uma casa assim tão grande Sem o amor de Liliane De que adianta uma casa assim tão grande Sem o amor de Liliane Liliane, Liliane Eu te amo, meu amor, minha paixão Liliane, Liliane Eu te amo, meu amor, minha paixão Hoje mesmo vou botar pra cá de venda nesta casa Pois aqui eu não pretendo mais morar Quem eu amava foi embora, me deixou Fugiu com o outro e nunca mais voltou Quem eu amava foi embora, me deixou Fugiu com o outro e nunca mais voltou De que adianta uma casa assim tão grande Sem o amor de Liliane De que adianta uma casa assim tão grande Sem o amor de Liliane Liliane, Liliane Eu te amo, meu amor, minha paixão Liliane, Liliane Eu te amo, meu amor, minha paixão Show! Se for pra eu viver castso E eu te amo, meu amor, minha paixão Eu te amo, meu amor, minha paixão Eu não quero mais morrer, se for pra viver no paraíso, sozinho com você, eu quero muito viver. Lá eu vou plantar, lá eu vou colher, as rosas mais lindas do mundo, delas eu vou tirar o seu perfume. Lá eu vou plantar, lá eu vou colher, as rosas mais lindas do mundo, delas eu vou tirar o seu perfume. No paraíso eu quero estar, sozinho com você, pra gente se amar, e nunca nos separar. No paraíso eu quero estar, sozinho com você, pra gente se amar, e nunca nos separar. Se for pra viver te amando, eu não quero mais morrer, se for pra viver no paraíso, sozinho com você, eu quero muito viver. Lá eu vou plantar, lá eu vou colher, as rosas mais lindas do mundo, delas eu vou tirar o seu perfume. Lá eu vou plantar, lá eu vou plantar, lá eu vou colher, as rosas mais lindas do mundo, delas eu vou tirar o seu perfume. No paraíso eu quero estar, sozinho com você, pra gente se amar, e nunca nos separar. No paraíso eu quero estar, sozinho com você, pra gente se amar, e nunca nos separar. No paraíso eu quero estar, sozinho com você, pra gente se amar, e nunca nos separar. No paraíso eu quero estar, sozinho com você, pra gente se amar, e nunca nos separar. Hoje eu perdi demais, passei da conta, me desculpe garçom, se eu falei demais. É que hoje eu perdi meu grande amor, por isso garçom, estou aqui neste bar. Estou sofrendo demais, garçom, sofrendo por uma paixão, de um caso que não tem solução, E o jeito mesmo é encher a cara, beber para esquecer, aquela que me fez sofrer, garçom. Hoje eu perdi demais, passei da conta, me desculpe garçom, se eu falei demais. É que hoje eu perdi meu grande amor, por isso garçom, estou aqui neste bar. Quanto a conta, garçom, não vá se preocupar, qual que for o valor, eu vou pagar. Estou sofrendo demais, garçom, sofrendo por uma paixão, de um caso que não tem solução, E o jeito mesmo é encher a cara, beber para esquecer, aquela que me fez sofrer, garçom. Helene José Leandro Brega, a Feira da Paixão Já é tarde, pra você vir me dizer que não tem solução, O homem que me ama, o seu tempo de espera já passou, agora não adianta correr atrás. Esperei demais, eu sei, pra você decidir, se fica comigo ou com ele, é você quem decide. Te dei uma chance, pra você escolher, o homem que mais te ama, e esse cara sou eu. Te dei uma chance, pra você escolher, o homem que mais te ama, e esse cara sou eu. Já é tarde, pra você vir me dizer que me ama, o seu tempo de espera já passou, Agora não adianta correr atrás. Agora não adianta correr atrás, esperei demais, eu sei. Agora não adianta correr, o homem que mais te ama, e esse cara sou eu. Te dei uma chance, pra você escolher, o homem que mais te ama, e esse cara sou eu. E esse cara sou eu. Casa fechada, quarto escuro, cama vazia. Foi assim que me ama, foi assim que ficou, depois que Diana foi embora. Diana, Diana, volte que eu ainda te amo, Diana, Diana, volte que o meu corpo te chama. Pegando no seu travesseiro, amassando seus lençóis, ainda sinto o seu perfume, linda em mim, linda em mim. Diana, 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 volte que eu ainda te amo, Diana, Diana, volte que eu ainda te amo, Diana, Diana, Volte que o meu corpo te chama, Helena, Helena, José, o Leandro Brega, a Feira da Paixão. Casa fechada, quarto escuro, casa fechada, quarto escuro, cama vazia. Foi assim que me ama, foi assim que ficou, foi assim que ficou, depois que Diana foi embora. Diana, 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 volte que eu ainda te amo, Diana, Diana, volte que o meu corpo te chama. Pegando no seu travesseiro, amassando seus lençóis, ainda sinto o seu perfume, linda em mim, linda em mim. Diana, 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 volte que eu ainda te amo, Diana, 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 volte que eu ainda te amo, Diana, Diana, Ana, Diana, volte que o meu corpo te chama. Meu amigo Crenhoso Santos, sente aqui na mesa deste bar, puxa a cadeira meu amigo, e vamos conversar. Vou lhe contar minha vida, o que aconteceu comigo, eu amei uma mulher demais, meu amigo, e veja só hoje, onde eu fui parar. Sentado na mesa deste bar, bebendo noite e dia sem parar, sofrendo a dor de uma paixão, de um caso que não tem solução. Agora é com você, meu amigo, meu amigo Crenhoso Santos, meu amigo Leno José, pelo convite em participar do seu novo sucesso, sentado na mesa do bar. Meu amigo Leno José, não fique triste, não se desespere, isso aconteceu comigo, quando eu amei uma ingrata mulher. Ela me fez de gato e sapato, fugiu com outro cara, me fez de otário, me deixou, me abandonou e nunca mais voltou. Meu amigo Crenhoso Santos, somos dois apaixonados, sofrendo por uma paixão, de um caso que não tem solução. Meu amigo Leno José, vamos beber neste bar, para curar nossas mágoas e não sofrer mais por mulher. É isso aí, meu amigo Crenhoso Santos, vamos beber neste bar, para não sofrer mais por mulher, meu amigo. Mais uma vez, bateu a porta e disse, pode ir, arrume suas coisas, põe na mala e sai, vai embora, não te quero mais. Não faz assim, não maltrate quem te ama, não jogue o seu amor na lama, para depois não vir se arrepender. Não faz assim, não faz assim, não maltrate quem te ama, não jogue o seu amor na lama, para depois não vir se arrepender. Mais uma vez, bateu a porta e disse, pode ir, arrume suas coisas, põe na mala e sai. Mais uma vez, vai embora, vai embora, não te quero mais, nosso amor, acabou, terminou. Não faz assim, não maltrate quem te ama, não jogue o seu amor na lama, para depois não vir se arrepender. Não faz assim, não faz assim, não maltrate quem te ama, não jogue o seu amor na lama, para depois não vir se arrepender. Até a casa eu vou vender, se quiser pode voltar, mais uma coisa eu vou lhe falar, já tem outro em seu lugar. Já tem outro em seu lugar, você dizia que me amava, mas só me enganava, com o seu falso amor, e agora arrependida pede pra voltar. Eu já falei, não dá mais, já tem um novo amor, ocupando o seu lugar. Até a casa eu vou vender, se quiser pode voltar, mais uma coisa eu vou lhe falar, já tem outro em seu lugar. Até a casa eu vou vender, até a casa eu vou vender, se quiser pode voltar, mais uma coisa eu vou lhe falar, já tem outro em seu lugar. Você dizia que me amava, mas só me enganava, com o seu falso amor, e agora arrependida pede pra voltar. Eu já falei, não dá mais, já tem um novo amor, ocupando o seu lugar. É mais uma noite nesse quarto, nessa cama vazia. Sinto a sua falta, falta dos seus abraços, ai que saudades me dá, meu amor vê se volta logo, estou morrendo de saudades, cheio de paixão. Oh minha paixão, eu te amo demais, nosso amor é lindo, nada vai nos separar. Oh minha paixão, eu te amo demais, nosso amor é lindo, nada vai nos separar. É mais uma noite nesse quarto, nessa cama vazia. Sinto a sua falta, falta dos seus abraços, ai que saudades me dá, meu amor vê se volta logo, estou morrendo de saudades, cheio de paixão. Oh minha paixão, eu te amo demais, nosso amor é lindo, nada vai nos separar. Oh minha paixão, eu te amo demais, nosso amor é lindo, nada vai nos separar. Oh minha paixão, eu te amo demais, meu amor é lindo, nada vai nos separar. Para o amor não existe fronteiras Nem pra se amar não há barreiras O amor não tem idade Quando é verdadeiro a só sinceridade Eu preciso de você e você de mim Eu só quero ser o seu tudo enfim Eu preciso de você e você de mim Eu só quero ser o seu tudo enfim Quero ser seu coração Pra bater muito forte de amor e emoção Quero ser seu coração Pra bater muito forte de amor e emoção Para o amor não existe fronteiras Nem pra se amar não há barreiras O amor não tem idade Quando é verdadeiro a só sinceridade Eu preciso de você e você de mim Eu só quero ser o seu tudo enfim Eu preciso de você e você de mim Eu só quero ser o seu tudo enfim Quero ser seu coração Pra bater muito forte de amor e emoção Quero ser seu coração Quero ser seu coração Pra bater muito forte de amor e emoção Quem, Rojo e amantes Quando é vontade de amor e emoção Quero ser o seu coração Quero ser 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 seu coração Acendo um cigarro, bebo uma cachaça Pensando nela, pego meu violão Toco e canto uma canção, pra ver se esqueço dela Hoje eu estou bebendo, para esquecer uma ingrata mulher Que só me fez sofrer, maltratou meu coração Que chora de paixão Que só me fez sofrer, maltratou meu coração Que chora de paixão Chora um coração apaixonado Chora um coração desesperado Chora um coração magoado Carente de paixão Chora um coração apaixonado, chora um coração desesperado, chora um coração magoado, carente de paixão. Acendo um cigarro, bebo uma cachaça, pensando nela, pego meu violão, toco e canto uma canção, pra ver se esqueço dela, hoje eu estou bebendo, para esquecer uma ingrata mulher, que só me fez sofrer, maltratou meu coração, que chora de paixão, que só me fez sofrer, maltratou meu coração, que chora de paixão. Chora um coração apaixonado, chora um coração desesperado, chora um coração magoado, carente de paixão. Chora um coração apaixonado, chora um coração desesperado, chora um coração magoado, carente de paixão. Chora um coração que달�ечат as florestas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto